Eita, acabamos a nova que manda pra toda a galera de toda Minas Gerais, de todo o Brasil Pessoal forrozeiro que curte, Fabinho dos Teclados, um abração pra todos vocês Vamos balançar sim, simbora sim, ó Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim consolar Eita, vamos balançar sim, ó Fabinho dos Teclados, ô fera da pisada A mulherada gosta de folia, de noite, de dia e não quer mais parar Eu boto pra dentro e vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim consolar A mulherada gosta de folia De noite, de dia e não quer mais parar Eu boto pra dentro e vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim consolar E essa onda pra amigo Maurício está em BH, hein? Alonaldo Rocha Vão balançar